Aleluia, vamos adorar o Senhor como é bom estar na casa de Deus, amém? Se você puder, essa daqui é a sua casa, sinta-se em casa e que hoje o seu dia possa ser uma bênção, amém? Aleluia O Espírito, em verdade, te adoramos Te adoramos O Espírito, em verdade, te adoramos Te adoramos Te adoramos O Espírito, em verdade, 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 te adoramos Senhor Te abençamos Te abençamos Nosso viver Rei dos eventos Rei de Deus Senhor Te abençamos Nosso viver Pra Te adorar Hoje é Porque eu nasci Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te salvar Deus sabe que Senhor Meu prazer é te louvar Na casa de Deus Ótimo Pra Te adorar Pra Te adorar Hoje é Eu nasci Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é te salvar Deus sabe que Senhor Meu prazer é te louvar Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu 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 Estou Estou indo ao céu Eu Encontro Jesus Eu 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 Seus pés eu derramo Um vaso de alabastro Te entrego tudo Não retenho nada Me chamas de filho E Tu és o meu abado E eu amo o meu coração Me ama o meu coração É uma canção Que eu fiz pra Ti, Deus Cristo e o meu abado É Deus, Jesus Aos Teus pés E aos Teus pés eu derramo Um vaso de alabastro Te entrego tudo Não retenho nada Me chamas de noiva E Tu és o meu amado Meu amado Meu amado E eu amo o meu coração E eu amo o meu coração E eu amo o meu coração 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 E a vida E eu encontrei a vida Quando eu olhei para você E eu encontrei a vida Quando eu olhei para você E eu encontrei a vida Quando eu olhei Te dou meu tudo Que não é nada Comparado ao seu amor E nesse altar Eu derramo a minha vida Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Por ti, Senhor Eu abro mão de tudo Independente do que vá acontecer Eu abro mão de tudo 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 Estou só te esperando Eu abro mão de tudo 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 Só foi desesperado, o sol salve A luz da salve Maravilha Maravilha Já tomei as minhas festas Só foi desesperado, o sol salve A luz da salve Maravilha 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 O amor é como De um pai de irmão Com uma garra de leão Violentamente Persegue-te me abraçar Envolve em quem tu és Teu amor O amor é como Teu amor Com uma garra de leão Violentamente Persegue-te me abraçar E por fim Que tu és Teu amor E agora, vou me ajudar a ser Eu não me derrassi Eu não me derrassi E agora, vou me ajudar a ser Eu não me derrassi Eu não me derrassi Amém. 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 Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa aqui nesse lugar, Jesus. Amém. Muito obrigada, Jesus, por cada coração quebrantado, Jesus. E disponível de ser completamente confrontado pelo Seu Espírito Santo, Jesus. Muito obrigada, Pai. Por cada momento que o Senhor nos constrange com o Seu amor. Por cada momento que o Senhor nos constrange com a Sua paz. Nos constrange com a Sua justiça. Nos constrange com o Seu carinho, Jesus. Sabe, esses dias eu me peguei pensando o quão bom Jesus é, sabe? Mesmo que isso seja um pouco óbvio. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza que a gente nunca vai realmente compreender a grandiosidade, o tamanho do amor de Jesus para a gente. E Pai, eu queria te agradecer por cada coração aqui. Que entendeu o Seu chamado no meio da área criativa, Jesus. Que entendeu que o que eles estão para aprender aqui, Jesus, não vai ser mais alguma pregação qualquer, não vai ser mais algum louvor qualquer, vai ser aquilo que vai ser um divisor de águas para eles, Jesus. Que vai ser aquilo que vai falar, vai e cumpra o teu índio. Para que isso, para que o Senhor conforte nosso coração, sabe, Jesus, nesse dia. E para que cada ministração, cada pastor e pastora que for falar aqui hoje, cada pessoa que for ministrar aqui hoje, Jesus. para que a gente também esteja completamente quebrantado na Sua presença, Jesus, e disponível para falar só aquilo que o Senhor quer que a gente fale, Jesus. Para que cada pessoa que eu for orar aqui em paz, por cada um que veio aqui hoje, Jesus, seja disponível a ser confrontado, Jesus, também. Sabe, eu penso que quanto mais tempo que está na igreja, às vezes fica mais difícil de ser confrontado, por a gente achar às vezes que está em outro lugar da nossa espiritualidade. Jesus, quebranta isso no nosso coração, Jesus. Para que a gente possa entender que a gente não é nada, que a gente não é nada, nada, nada sem você, Jesus. Para que a gente possa entender, Jesus, que do pó a gente veio e do pó a gente voltará. É isso que eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por ser tão bom com a gente, mesmo diariamente, gente, só fazendo besteira. Mesmo diariamente, nós sendo pecadores e às vezes não pedindo perdão por isso. Eu te agradeço, Jesus, por cada coração aqui, cada pessoa que se esforçou para estar aqui, cada pessoa que teve que vir de um lugar muito longe para estar aqui. Vai valer a pena. Jesus, Ele quer confirmar algo no seu coração hoje. Clame por isso. Clame pela presença dEle. Clame para Ele quebrantar seu coração por completo, para Ele tirar seu orgulho, tirar o seu ego, tirar a sua vaidade. Porque no mundo criativo isso é perigoso. É muito fácil a gente ser dominado pelo nosso ego. É muito fácil a gente falar que a gente é espiritual. Quando na verdade a gente não é nada. A gente está simplesmente sendo um meio de transporte para a palavra de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Muito obrigada por cada um aqui, Jesus. A gente te ama, Pai. A gente te ama. Amém. Que dia maravilhoso. Que o Senhor continue tomando conta da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Bom demais começar o dia com o B1 Music. Eu escuto essa galera toda hora. Privilégio. Pessoal, eu sou o pastor Pedro Vux. Eu sou o pastor responsável por toda a juventude aqui da Igreja Batista Atitude. Desde os adolescentes até a nossa juventude adulta. Eu sou o gestor da nossa juventude. Sou pastor também de rede aqui na nossa igreja. Nossa igreja é dividida em redes de célula. Eu sou o pastor que o pastorei em uma dessas redes de célula. Eu tenho 33 anos, sou casado com a Pérsia. Há 10 anos, nós somos pais do Bernardo e do Vítor. O Bernardo tem 8 e o Vítor tem 6 anos de idade. Eu me envolvi com arte muito cedo, desde 2004. Eu vivo disso. Eu já consegui, graças a Deus, realizar muitos sonhos a partir, através da arte. Eu sou músico, eu faço rap. E tem um tempo que, de fato, eu tenho me dedicado muito, 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 muito ao pastoreio. Mas eu não posso negar que toda a minha construção criativa, a minha construção poética, literária, e a minha iniciação em filosofia também se deu a partir da área musical. E, para fazer música, eu me entendi como música independente. Então, por conta disso, eu me graduei em marketing. Depois eu fiz comunicação visual para poder cuidar de todo o meu trabalho. E isso foi me levando a me aprofundar na igreja. Foi me levando a me aprofundar no serviço à igreja, porque eu me capacitava tanto na parte teórica quanto na parte técnica. Mas tem um tempo que eu não trabalho em agências, tem um tempo que eu não sirvo com o meu dom de comunicólogo, mercadólogo. Tem um tempo... Mas é claro que eu aplico tudo isso na minha caminhada pastoral. É claro que eu aplico tudo isso nos nossos projetos. É claro que nossas campanhas, nossas séries de mensagem. É claro que a ornamentação dos nossos cultos. É claro que a forma como nós nos comunicamos, a forma como nossa juventude lê a sociedade, como ela se propõe a dialogar com a sociedade, a forma como nós abraçamos agentes culturais, a forma como nós nos relacionamos com a criatividade, obviamente está muito, muito, muito ligada a toda essa minha caminhada cultural, toda essa minha caminhada artística. Eu fico muito feliz em ver essa igreja cheia em uma manhã, onde nós vamos falar sobre criatividade, onde nós vamos falar sobre chamado, onde nós vamos falar sobre progresso. Eu sou recém-chegado no Rio de Janeiro também. Eu sou de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu vivi lá a minha vida inteira. E eu só saí de Belo Horizonte para pastorear em Sete Lagoas, uma cidade próxima de Belo Horizonte, 70 quilômetros de Belo Horizonte. Eu servi a minha vida inteira na Igreja Batista da Lagoinha. Vida inteira, não. Desde 2009 eu estou lá servindo. Passei pela Lagoinha Savas, uma igreja plantada em uma região parecida com a Lapa, aqui no Rio de Janeiro. E isso me fez reinventar também o meu olhar pastoral, me fez expandir o meu abraço, a minha condição de diálogo, de relacionamento. Então, eu me sinto totalmente apto para estar no Rio de Janeiro, uma cidade superinfluente. O que vem daqui vai para o mundo. Eu me sinto totalmente apto a dialogar com a cidade. Já estamos dialogando. Eu me sinto totalmente apto a dialogar com essa igreja. Já estamos dialogando. E me sinto totalmente à vontade para tratar do tema com vocês, a partir de uma visão criativa e a partir de uma visão pastoral. Eu estou aqui porque eu sou um pastor criativo. E isso, na minha vida, você vai perceber. Graças a Deus, não restam dúvidas. Eu tenho um privilégio enorme de pastorear de pertinho esse pessoal que estava tocando aqui. Nós estamos trabalhando um novo lançamento, muita criatividade envolvida, novas formas de diálogo, preparando um lançamento diferente. Acompanhe o Biwan nas redes sociais, Biwan Music, Biwan Oficial, e você vai ver do que nós estamos falando. O meu texto hoje está em Abacuque, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI. Nós vamos passar por todo o capítulo, mas eu vou focar em alguns blocos de versículos, e nós vamos meditando aqui, pouco a pouco. Na Bíblia está escrito, Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Escreva, O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá por sua fé. Pai, essa é a sua palavra, Deus. Continua falando conosco. Nos edifica, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A arte é uma resposta. É uma resposta tanto do artista, que, ao ser chamado para produzir, diz sim. Isso é muito difícil. Não sei se você tem dificuldade com uma folha em branco. Pode ser que você não tenha dificuldade com o processo, mas com a folha em branco você tem dificuldade. Pode ser que a primeira palavra seja um desafio. A última não é. Pode ser que o título seja um desafio. O protótipo seja um desafio, não o desenvolvimento do protótipo. Iniciar uma ideia, no meu entendimento, é muito mais complicado do que desenhar o restante da ideia. Os primeiros tópicos, as primeiras partes, é um desafio. Então, dizer sim ao chamado de escrever uma canção, dizer sim ao chamado de publicar um texto, dizer sim ao chamado de produzir uma capa de um disco, de um livro, dizer sim ao chamado de ser artista, ao chamado de entregar arte, é uma resposta. Muitos não respondem, ou não respondem por completo. Eles entregam partes do seu dia para essa resposta. Eles entregam partes da sua mente para essa resposta. Eles entregam fragmentos do seu intelecto para essa resposta. Eles não dizem um sim completo. Eles estão dispostos a produzir, mas eles não querem ser produtores. Querem viver de lapsos criativos, querem viver de momentos de flashes, querem viver de um frila ou outro, mas não querem viver aquela vida. Com 16 anos, eu falei com meus pais, olha, eu quero viver de música. Eu quero viver disso. Na época, não existiam streamings, como existe hoje. Na época, não existiam distribuidoras, como existem hoje. E meus pais falaram, ok, como você vai fazer? Eu vou trabalhar, vou fazer show, eu vou vender CD, eu vou fazer camisa, eu vou fazer boné. E é isso, eu vou dessa forma. Eu tinha um sistema bem básico, firme na minha cabeça. Eu vou fazer isso, isso e isso, vou conseguir pagar o aluguel, pagar o condomínio, e está tudo bem, eu vou viver assim nos primeiros anos. Está bom, meu filho, vai. E foi muito difícil, nos primeiros anos. Muito difícil, muito difícil, porque eu estava abrindo mão de cursos que eu já tinha feito no ensino médio, mas, no meu coração, eu queria fazer arte e arte dentro da igreja. Eu nunca tentei ser um artista camaleão, nunca escondi que eu sou cristão, nunca escondi, após a minha ordenação pastoral, que eu sou um pastor. Então, sempre foi arte integral, arte integrada com a igreja, sempre foi, nunca foi desconectada. E até que aquilo começasse a me gerar um recurso para me manter, foi muito difícil. Mas, da mesma forma, eu busquei me capacitar, eu busquei inserir aquilo na igreja de uma forma saudável, eu busquei dizer um sim pleno para aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Eu busquei dizer um sim pleno para aquilo que Deus estava me entregando. E, a partir disso, eu disse sim para outras coisas. Disse sim para ser um obreiro na igreja, eu disse sim para ser um auxiliar do pastor, eu disse sim para várias outras coisas, a partir de um sim aonde eu me entreguei por completo. Então, a arte é uma resposta. Para produzir, eu preciso responder, eu digo sim. E acredito que dizer sim de uma forma convicta é diferente de dizer um sim, mais ou menos. Acredito até que, visivelmente, nós conseguimos enxergar aquele que disse um sim e daquele que disse, ah, vou fazer. quando você olha para a produção de alguém que disse sim como uma resposta de vida, é diferente para alguém que disse sim para uma resposta de oportunidade. Quando você olha para a produção de alguém que se entregou sem ressalvas, disposto a correr o risco que a arte e a criatividade inerantemente carregam, é diferente daquele que não se dispôs a correr riscos, de fato. Então, a arte é uma resposta. É também resposta do criador ao desejo da criatura de criar. É uma resposta de Deus a seres como eu e você que oram pela manhã para criar algo. É uma resposta do criador para a criatura que deseja criar. Isso é a arte. Todas as vezes, logo pela manhã, eu sempre tento produzir algo. Sempre tento. Seja produzir um barulho lá em casa, eu tento produzir. Qualquer coisa. Ontem estava com meus filhos, assim, à noite, e aquele momento ali onde cada um vai mexer em algo, onde cada um vai desenhar, onde cada um vai ouvir uma música, e meu filho começou a desenhar, de seis anos, começou a desenhar um rosto em perfil. Falei, que legal, meu filho. Como você aprendeu isso? Ele falou, olha, eu vi em tal lugar. E o meu outro falou, estou fazendo aqui uma ilusão de ótica, papai. Aprendi na aula de arte. Falei, que legal, faz aí. E ele estava fazendo de um jeito que eu agradeci a Deus. Eu falei, olha, se esse menino não tivesse um estímulo para pelo menos ter esse olhar amável em direção a esses traços abstratos aí, nós não estaríamos tendo esse momento tão gostoso. Então, a arte também é uma resposta do criador à criatura que deseja criar. Nós precisamos entender que essa resposta não está em nós. Como cristãos, é tranquilo entender isso. Essa resposta não está em nós. Essa resposta não nasce só da minha aptidão, não nasce só da minha condição criativa. Existem bloqueios criativos acontecendo agora com artistas que são superpremiados. A capacidade não é nossa. ela necessita ser alimentada por um Deus que nos capacita. Então, a arte é uma resposta. Tanto do artista que diz sim à arte, tanto do criador que diz sim para o artista. Essa resposta, assim como nós oramos aqui, ela necessita de humildade. Ela necessita de humildade pelo simples fato do seguinte, o mensageiro não pode se julgar melhor ou maior do que a mensagem. Ele não pode se julgar mais capaz do que aquele que lhe confiou a mensagem. Eu preciso, de alguma forma, aceitar que eu estou servindo, que eu estou facilitando, que eu estou encurtando, que eu estou sarando, que eu estou mostrando caminhos e isso é humildade. humildade em aceitar que o mensageiro não é maior do que a mensagem. A mensagem que eu recebo para produzir é maior do que eu mesmo. A arte que Deus derrama sobre as nossas vidas extrapola a nossa existência, extrapola o plano físico que nós conhecemos. É por isso que toca corações, é por isso que arrepia. É por isso que faz chorar, é por isso que gera estímulos, é por isso que traz recordações, é por isso que gera memórias, porque não é obra humana. É por isso que uma guitarra tocada em conexão com o Criador é diferente de uma guitarra que não é tocada em conexão com o Criador. Então, essa humildade é necessária é necessária por isso, para que eu não seja um egocêntrico, para que eu não seja um veidoso, para que eu não seja um artista, para que eu não seja um criativo centralizador. Aceitar a grandiosidade da mensagem é algo que, geralmente, fica meio confuso. Fica confuso porque eu quero ser grande como a mensagem é grande, eu quero ser poderoso como a arte é, eu quero ser poderoso, eu quero estar conectado àquilo, mas, se tratando de artistas cristãos, nós sempre damos honra e glória a alguém. Nós sempre dizemos, ok, esse trabalho é bom, mas, quem me inspirou a fazê-la é melhor. Ok, essa música ficou boa, mas, deixa eu te contar como ela foi escrita. Sim, essa coleção de camisas ficou muito legal, mas, você sabe como ela surgiu, você sabe que ela nasceu em oração, você sabe que eu tive um sonho, você sabe que Deus levantou uma pessoa para me falar para produzir isso? Eu preciso aceitar que, se Deus me entrega algo tão grande para alguém como eu que tem dificuldade às vezes encarar uma folha em branco, eu só tenho a opção de ser humilde, eu só tenho a opção de me render, eu só tenho a opção de não me exaltar, eu só tenho a opção de colocar os meus pés no chão e disponibilizar o que Deus me entregou. Se eu enxergo e vejo as minhas fragilidades, vulnerabilidades, e diante da manifestação de Deus que me entrega uma canção, que me entrega uma ilustração, que me entrega uma fotografia, que me entrega um lindo roteiro, eu preciso aceitar e falar não nasceu da minha experiência meramente. É por isso que eu quero te incentivar a ter uma vida ativa de oração. Uma vida ativa de oração, a oração ela oxigena a mente, a oração esclarece ideias, a oração alicerçada com meditação bíblica é a melhor coisa que pode existir para a nossa criatividade. O Senhor está aqui nos mostrando que existe um provedor, existe alguém alimentando a criação para que as suas vontades sejam cada vez mais assimiladas. Nós estamos materializando ou digitalizando a vontade de Deus para esse tempo. Não sei se você já parou para pensar disso, a nossa produção é a materialização da vontade de Deus para os nossos dias. A arte que eu entrego, a camisa que eu produzo, a mensagem que eu compartilho materializa a vontade de Deus para os nossos dias, não materializa para o passado, é para os nossos dias, para o futuro nós vamos ter outras direções. Mas para hoje o que eu produzo é a manifestação da vontade de Deus acessível para as pessoas. O texto que eu entrego, algo que eu publico no meu feed, um simples boné que eu vendo lá fora, um QR Code espalhado. Eu me lembro de uma campanha que nós fizemos no Setembro Amarelo, justamente no Setembro Amarelo. Vou te falar porque a ideia é minha, estou compartilhando porque você pode melhorar ela depois. Nós espalhamos por Belo Horizonte diversos QR Codes, diversos QR Codes, diversos, 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 com uma mensagem. Você está precisando conversar? Aponte seu celular. E aquelas mensagens vinham para o meu celular. Quando alguém precisava conversar. Irmãos, eu recebi tanta mensagem de gente que só queria conversar no Setembro Amarelo. Só queria conversar. Tinha no shopping, tinha no ônibus, tinha no ponto de ônibus, tinha em todos os lugares. Então, toda hora chegava uma mensagem de alguém que falava assim, olha, eu quero conversar. E ali fazíamos uma triagem, mulher conversava com mulher, homem conversava com homem, precisava de um psicólogo, encaminhava para um psicólogo, precisava de uma igreja. E, às vezes, como já tínhamos colocado em rodoviária, a pessoa não era de Belo Horizonte, tentava achar uma igreja da cidade dela. Então, a arte que eu produzo é uma resposta também àquilo que Deus me pediu para fazer. Ou será que Deus não quer que eu converse com as pessoas deprimidas, apreensivas, que eu me coloque à disposição daquelas pessoas aflitas? Ele quer, ele deseja, e ele nos dá meios para fazer isso. Ele nos permite chegar até essas pessoas, porque nós chegamos, ele chega. Então, nós somos encurtadores de caminho, somos facilitadores, nós tornamos a vontade de Deus acessível para cada vez mais pessoas. Nós estamos diante de um texto aqui que ele toca muito no meu coração, um abacu que estava conversando com o Senhor, estava orando, estava tendo ali uma conversa séria com o Pai. E ele faz duras críticas, ele olha, o povo está matando, estão sendo corruptos, estão sendo injustos, o povo não está sendo legal, Deus. O que vai acontecer? Porque os bons estão sofrendo. o que vai acontecer? Porque meu povo está mal. O que o Senhor vai fazer? O Senhor, então, entrega uma resposta, abacu que manda outra e depois fala, eu vou ficar no meu posto de sentinela e vou aguardar para ver o que o Senhor vai me dizer. E que resposta terei a minha queixa? Eu já fui muito imediatista, daquele que não quer aguardar o que o Senhor tem para dizer em relação às orações que eu fiz. Abacu que está nos ensinando aqui que eu falo e Deus responde quando Ele quiser responder. Abacu que está nos dizendo aqui que eu tenho uma demanda, mas Deus supri ela quando Ele quer suprir. Abacu que está nos mostrando aqui que não importa a queixa que eu faço, o Senhor responde quando Ele quer. Então Abacu que faz o seguinte, eu sei que o Senhor vai responder. Ele não foi embora, tipo, ó, Deus não vai responder minha queixa nunca. Ele fala, eu sei que o Senhor vai responder e eu vou esperar. Esse movimento de esperar deve ser um movimento também de contemplação. enquanto eu espero eu contemplo, enquanto eu espero eu agradeço, enquanto eu espero eu me inspiro. Nem sempre surge imediato. Existem canções que foram criadas em três minutos e existem canções que foram criadas ao longo de seis meses, nós sabemos disso. Cada um tem um tempo, Deus responde de cada forma para cada pessoa, ou então Abacu que está esperando. E o Senhor o responde. Quando o Senhor responde, o Senhor diz para Abacu que o seguinte, Abacu que escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Tem uma versão que diz assim, para que todo aquele que lê corra, ou seja, se movimente, mude de vida. O que o Senhor está falando para Abacu que é o seguinte, você vai escrever algo que eu vou compartilhar com você e todo mundo vai ter que entender o que eu estou te entregando. Quem passar correndo, a criança que passar, o idoso ceguinho que passar, aquela pessoa que tem dificuldade para ler, aquela pessoa que você acha que não entende a sua letra, Abacu que você tem uma missão, eu vou falar com você como você pediu, mas as pessoas precisam entender. As pessoas precisam absorver a minha mensagem. negócio confuso, é aquela arte que o irmão te entrega, você fala assim, o que você quis dizer com isso aqui? O que é isso? Ah não, isso aí é o cordeiro, isso aqui é a cruz, por que você não pôs um cordeiro e uma cruz então, guerreiro? Por que? Ou por que você não deixou pelo menos mais claro? Porque tem gente que não tem noção igual você tem. Então, o que o senhor fala para Abacu que é o seguinte, Abacu que, o que eu digo facilita para as pessoas entenderem. Não complica não, porque já é difícil uma pessoa parar de beber, não é? Já é difícil uma pessoa parar de mentir, não é? Já é difícil uma pessoa largar a pornografia, não é difícil? Já não é difícil uma pessoa dobrar os joelhos para orar pela manhã, não é difícil? Então, o nosso papel é deixar isso cada vez mais fácil ainda, a pessoa abrir as nossas produções e falar, é isso, a pessoa entrar nos nossos cultos e falar, é isso, a pessoa abrir as nossas páginas e falar, é isso, a pessoa olhar para a nossa camisa e falar, é isso, é isso que o senhor quer falar, é isso que o senhor quer dizer. Teve uma época no meu pastoreio que eu lidei com muita complicação de criativos, não sei o que estava passando na cabeça, mas eles estavam querendo comunicar de Gênesis a Apocalipse que eu colocava um ponto assim na página, um ponto. O que é isso? Você fala, arte minimalista, pastor, pô, irmão, está brincando comigo. Não é só seu público que está olhando nosso Instagram, não, cara. Não é só sua galera. Deixa eu te falar, tem minha mãe, tem minha tia, tem o pessoal que mora distante, que é menos favorecido, e você quer dizer que esse ponto aí é o início e o fim da criação. Eu entendo, até em matemática eu entendo, mas tem gente que não entende, amigo. Precisamos facilitar o que Deus está nos entregando. Isso é um tempo de facilitar, a vida das pessoas já está muito difícil. A vida das pessoas já está muito agitada, a vida das pessoas já está muito complicada. Então, o criativo deve ser um gerador de facilidades. Eu devo gerar facilidades, eu devo gerar encurtamento de caminhos, eu devo gerar alívio. A criação, por criação, pode gerar um ciclo de vaidade. Se eu crio por criar, eu sou vaidoso. Se eu crio a partir de uma direção, eu sou um compartilhador, eu sou um facilitador. Eu facilito caminhos, eu facilito ideias, eu facilito vidas. O celular facilitou a nossa vida, computadores facilitam a nossa vida. Precisamos simplificar. Simplificar roupas, simplificar comportamentos, simplificar olhares, simplificar manifestações religiosas, simplificar cultos, simplificar os nossos calendários. Você que está aqui, talvez você é responsável pelo calendário da sua igreja. Pensa nisso. Será que o calendário da sua igreja não é complicado? 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 A pessoa não tem tempo para ver um jogo de futebol. A pessoa, no tempo que ela tem, você faz uma convocação para ela ir para um churrasco. Se ela não for no churrasco, ela é rebelde. O tempo que ela tem para ficar com a família. A pessoa quer jogar uma bola com o amigo dela. Não, a bola é com a igreja. A programação deve ser criativa ao ponto de facilitar o relacionamento das pessoas com Deus e com outras pessoas. Quando Deus nos confia essa capacidade de formular um calendário, talvez você cuide do calendário da sua igreja, da conferência da sua igreja. Pense nisso. Pense nisso. complexidade não acrescenta na espiritualidade. Não acrescenta. Dificulta. Então, o que o senhor está falando com Abacuco é o seguinte. Deixe a minha mensagem clara para as pessoas. O criativo também pode vir a ser um gerador de ídolos se ele não se policiar. Ele pode criar tantas coisas legais que ele começa a idolatrar aquelas coisas. Ele começa a idolatrar as suas ideias, ele começa a idolatrar os seus projetos, ele começa a idolatrar os seus sonhos e ele começa a viver por aquilo. Existem muitas pessoas boas dentro da igreja que se perderam justamente porque não conseguiram equilibrar a criação e o relacionamento com o Criador. Muitas pessoas perdidas. Elas não são cristãs, de fato, no sentido de ter Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador. É necessário pensar nisso. O que gera em nós vontade criativa? Será que tem algo que você precisa além de Deus? E será que isso está legal? Será que você precisa de álcool para produzir? Será que você precisa de um estímulo emocional terceirizado para produzir? Você deve estar falando olha, Vux, não deve ter ninguém que faz arte dentro da igreja que precisa de um estímulo desse. Eu não sei. Sinceramente. O que eu sei é que a inspiração plena e verdadeira ela vem de uma pessoa que espera a vontade de Deus ser manifestada para ela. e eu sei que esse tipo de arte é o tipo de arte que edifica e que faz as pessoas mudarem de vida. É o que Deus falou para Abacuque, quem vê vai mudar de vida, quem vê vai correr, quem vê vai entender o que eu estou falando e quem vê vai de uma forma muito natural olhar para mim. Eu quero partir para o fim da nossa mensagem aqui dizendo que a arte é relucional e a criatividade é ponte. As pessoas precisam se relacionar a partir do que nós produzimos e nós temos que conectá-las. É impossível essa arte gerar pessoas altivas, vaidosas, pessoas arrogantes. Será que ao enxergarem nossas produções as pessoas se aproximam de um estilo de vida mais cristão ou se distanciam? Não estou falando que você tem que produzir só a arte para dentro da igreja. Se você criar uma forma de talvez alugar bicicleta de alto rendimento para as pessoas pedalarem na orla da praia ou na lagoa da sua cidade, você está fazendo um serviço para a sociedade e isso glorifica a Deus. Se você está produzindo bem-estar, se você está gerando condições de casais a partir de um grupo de descontos onde eles têm acesso a resorts de uma forma mais barata, você está, sim, sendo um cristão que comunica a vontade de Deus para outras pessoas. Não estamos falando de você só produzir arte para o fundo do culto aqui, não. Ou para o Instagram da sua igreja. Quem é o profeta? O profeta é aquele que em íntimo relacionamento com Deus é voz de Deus para as pessoas. Ele fala por Deus, ele entrega verdades, ele indica caminhos, ele denuncia injustiças. Quem é o criativo? É aquele que resume ideias e, a partir disso, envolve outras pessoas nessas ideias. Estão nos entregando ideias grandes, mas eu preciso envolver outras pessoas nessas ideias. Então, o profeta criativo é aquele que, em íntimo relacionamento com Deus, escuta a voz de Deus, e, em seguida, torna aquilo acessível ao ponto de envolver muitas pessoas naquela ideia. Esse é o profeta do amanhã. Esse também é o profeta do hoje, porque ele necessita de criatividade para comunicar as verdades. Ele necessita facilitar a leitura da vontade de Deus para as pessoas. Abacuque recebeu essa direção de expressar a vontade divina e deixar ela o mais claro possível, para que todo mundo que lesse, entendesse, se movimentasse. Ele precisava deixar aquela mensagem bem posicionada e legível em condições de ser entendida por todas as pessoas. Essa mensagem não podia ficar escondida, ela tinha que estar em um ponto onde todo mundo enxergasse. o criativo é um facilitador. Quem passa pelo caminho de um criativo tem a visão simplificada, escuta as verdades e entende o que precisa entender. Quem passa pelo nosso caminho escuta de uma forma que ela consegue entender que estão querendo tirar a inocência das nossas crianças, que estão querendo levar embora muito da nossa criatividade e da nossa liberdade de expressão na internet. Quem passa pelo nosso caminho escuta que existe corrupção sim, ativa no Brasil. Quem passa pelo nosso caminho escuta verdades, mas verdades que são entendidas e assimiladas. Elas não são verdades abstratas. Quem passa pelo nosso caminho entende que existem preços abusivos sendo praticados em alguns mercados. o profeta criativo denuncia. Olha, existe muita heresia dentro da igreja. Olha, existem pessoas que não estão pregando o evangelho, existem pessoas que estão oprimindo os órfãos, existem pessoas que estão só aproveitando dos ricos. Nós temos que denunciar o que Deus quer que seja denunciado, mas só vamos saber o que Ele quer que seja denunciado se nos relacionarmos com Ele. Então, o nosso posicionamento é entendido. Quais os meios que nós estamos usando para comunicar essas questões complicadas? Quais métodos? Ou será que a nossa produção é só para comunicar grana? Ou só para gerar grana? Eu quero te desafiar a ser um criativo que comunica a verdade e gera arrependimento nas pessoas. Isso pode te gerar grana, isso pode te gerar engajamento, isso pode te gerar grandes viagens, tudo certo. Mas, que a partir do que nós produzimos, seja anunciada a verdade e o arrependimento seja gerado na vida das pessoas. nosso posicionamento é entendido, a forma como eu me posiciono é fruto de uma direção divina. O criativo não tem uma resposta em si mesmo, ele tem fé. E o criativo é uma pessoa que precisa exercer fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vêm. E quantas vezes eu produzo o que ainda não é uma realidade agora, mas vai ser uma realidade nos próximos dias. Eu preciso ter fé. acreditar que aquilo vai facilitar realidades, acreditar que aquilo vai encurtar caminhos, acreditar que aquilo vai mudar e salvar vidas. Não sei quantas pessoas tem aqui, tem muita gente, muita gente. Eu sei que mentes criativas podem gerar soluções facilitadoras para as pessoas. E pós-pandemia ou durante a pandemia, nós precisamos pensar o que nós vamos oferecer como igreja também. formas criativas e relacionais de servir as pessoas. Tem gente indo e tem gente chegando. Produzir o que ainda não é uma realidade é um desafio, mas é o que Abacuque fez. Eu vou esperar para ver o que Deus tem para me dizer. Produzir o que ainda não é palpável é um desafio, mas é uma bênção. o criativo sonha muito, trabalha muito e abençoa muitas vidas. Vamos orar, fica de pé nesse lugar. O Senhor é bom e nos permite falar o que deve ser falado. o que ele entregou para Abacuque foi uma mensagem de denúncia. Ele falou, olha, o ímpio não vai viver para sempre, mas o justo vai viver por sua fé. Entregou e Abacuque precisava, além disso, com tantas coisas, deixar aquilo tudo simples, deixar aquilo tudo entendível, deixar aquilo tudo aceitável, deixar aquilo tudo assimilável, ou deixar aquilo tudo palpável. Eu sei que existe em nós um senso de grandiosidade, sei que existe, de produzir coisas grandes, mas é um tempo de simplificar. Coisas grandes também podem ser simples, olha para o iPhone. Coisas grandes também podem ser acessíveis, olha para o Google. não quer dizer que não tem dificuldade em criar, mas depois que eu crio todo mundo usa, depois que eu crio todo mundo usufrui, depois que eu crio todo mundo aproveita, depois que eu crio facilita a vida de todo mundo. Eu perdi noites de sono, eu chorei, eu tive discussões com quem contratou o trabalho, eu me questionei, me frustrei, mas depois edifica vidas, depois facilita, depois gera soluções, depois ajuda na arrumação da casa, depois ajuda nas compras do mês, depois ajuda na educação de crianças, depois ajuda na locomoção em grandes cidades, depois ajuda na composição de músicas, depois ajuda, muito, mas talvez para criar foi muito complicado. Os dias são difíceis e parece que de alguma forma existe um prazer em deixar mais difícil do que é ser igreja. Mas o nosso papel é mostrar essa igreja que acolhe, denuncia e se relaciona com Deus de forma com que todos entendam quem somos. Todos entendam quem somos. O desafio de mostrar a igreja que Deus nos chamou para ser é o nosso maior desafio. E ao mostrar a igreja que Deus nos chamou para ser, nós vamos mostrar quem Ele nos fez ser. Nos restaurou, mudou nossa mente e nos encheu de sonhos. Vamos orar. Eu vou finalizar minha participação com essa oração. Agradeço muito vocês por estarem aqui. Estou muito feliz em ver essas cadeiras repletas de pessoas cheias de inclinação para facilitar vidas, para mudar vidas e para viver bem também. Que o Senhor realize todos os seus sonhos, que o Senhor te leve para viajar para onde você está sonhando, que o Senhor te leve a ter a alegria em dizer, olha, eu fiquei sem dormir, eu trabalhei muito, mas aquela casa que a minha família mora, ela é fruto de criatividade, ela é fruto de entrega, ela é fruto de muito trabalho. Desejo isso para você, desejo que as pessoas enxerguem em você solução, que as pessoas enxerguem em você facilidade e enxerguem em você acima de tudo Deus. Vamos orar. Pai, te louvo, Deus, porque tu és completo. Nada falta em ti. O Senhor tem tudo e o domínio de todas as coisas te pertence. Nós precisamos do Senhor, Pai. O Senhor nos convidou e nos permitiu a ser igreja em dias como esses que vivemos. E nós te louvamos por isso, por mais que seja confuso, por mais que seja difícil, nós te louvamos. Os desafios só aumentam, a vida das pessoas só fica mais pesada, mas nós estamos aqui para ser quem o Senhor quer que sejamos. A tua voz, a voz do que clama no deserto. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos entregue o teu querer e a tua vontade e que o Senhor nos permita deixar isso acessível para mais pessoas. Eu oro para que o Senhor traga um alívio plural sobre os meus irmãos e irmãs aqui, que se sintam aliviados da pressão de criar sobre uma expectativa humana, mas que eles entendam que o Senhor vai trazer a inspiração e a direção quando quiser. eu te agradeço, Pai, te louvo pela equipe que organizou e que está organizando essa conferência. Que ao sairmos daqui exista em nós um brilho que nos identifique como facilitadores. Pai, que cada administração, cada workshop, cada troca de ideia hoje, edifique a tua igreja, Pai. Eu te agradeço e peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um bom dia.